E fala galera do Youtube, aqui do meu canal eu sou o JL, tá começando mais um vídeo sobre PES 2019 Mobile Chinês Ontem fez um sucesso o vídeo que eu mostrei do PES Chinês, mostrando como criar sala né galera? Pois bem, criei uma sala e joguei com os meus amigos pessoal e vocês vão ver essa partida agora Na verdade vocês só vão ver uma partida, porque senão ia ficar muito grande, porque demora muito você chegar até a final Então eu não mostrei isso, se você quiser acompanhar isso, acompanha a gente na AnimoTV todos os dias a partir das 19h Primeiro link na descrição, mas antes da gente ir para o nosso vídeo, peço a você que se inscreva aqui no canal Estamos indo rumo a 200 mil inscritos, eu conto com cada um de vocês e deixe seu like E não esquece de seguir a gente também nas redes sociais, estamos sempre postando novidades lá Porque as vezes o Youtube não te entrega a notificação e sempre lá você vê que teve vídeo novo, beleza? Mas antes da gente ir para o nosso vídeo também, eu quero mandar um abraço para a galera da GDP né? É GDP se eu não me engano, tá? Os administradores da GDP e também para o organizador lá, para o organizador O André, beleza? O André João Eleotério, né? Que é o organizador da AEJ, tá? O link tá na descrição Se vocês quiserem participar de campeonatos mobile, de PES Mobile, o cara organiza muito bem Tá na descrição aí o link e vocês podem participar de campeonatos lá, beleza? Beleza pessoal, um abraço aí para o André e para o pessoal da GDP Eu tô devendo fazer uma cota esse alô para a galera, beleza? Então, sem mais enrolações, sem mais longas, bora para o vídeo e vamos nessa! Olha lá, o Marcelo não vai jogar Vai jogar o Léo e o campeão Souza, eu e o Andrus Só toca no botão azul, Andrus Apareceu 3x0 para você, Marcelo? Porque você não precisa jogar nessa rodada Vamos ver se presta, né? Também Vamos ver se presta aqui E também tem isso, se o espírito é realmente alto, a conexão cai na hora Pois é pessoal, a gente costuma ver grandes jogos de futebol quando a bola rola por aqui E acho que desta vez não vai ser diferente Ainda mais que hoje a natureza resolveu dar aquela forcinha, hein? E abriu um belo sol na cidade É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio E assim a gente tem o cenário perfeito para o grande jogo que deve começar já já Dentro de alguns poucos minutos, vamos conhecer as escalações Estamos falando de um estádio que marcou o época no futebol Um dos campos mais tradicionais do mundo E para quem ainda não percebeu, a ação já começou É, está rodando de boa aqui Só um pouquinho de lag, mas não atrapalha tanto a jogabilidade Pô, errei o passe Aqui está de boa, nossa partida está de boa aqui Sempre mérito para quem faz o gol Mas com um adversário desse, fica muito menos complicado Useiou lá o EPN Caminho aberto, 1 a 0 Já tem a vantagem, para ter a vitória definitiva, precisa fazer mais um Bola enfiada entre a marcação Tentou achar espaço ali na ponta Nossa, quase faz Olha o perigo Tentou a bola enfiada Vem a batida Gol Vamos lá, vamos lá O meu time está mais forte do que o dele É normal que eu ganhe Era um presente para ele Só tinha que agradecer É um negócio assim divertido Daqui a pouco Está terminado o primeiro tempo Com 2 a 0 no placar O segundo tempo pode ser muito legal Vamos para o jogo Os times continuam os mesmos Nenhuma mudança no intervalo Ion Rush Vem o passe Bola enfiada entre a marcação Jogou Gol Que passeio do time hoje Falta 3 minutos para a sua partida acabar Dá para comemorar Muitas vezes Salá Está pintando aí um contra-ataque É só saber organizar É agora A batida Pegou o goleirão É linda defesa Uma aula Uma palestra de contra-golfo Pegou a defesa completamente desarrumada Pouquinho mais de categoria Na conclusão E era um golaço Tentou o passe Será que alguém chega? Ele avança Tem que salar Porra Péssima finalização Perdeu a oportunidade E aí Angelo Já baixou Angelo? Agora quando eu vou Bom pessoal Como vocês viram A gameplay aí Dá para jogar de boa No pé chinês E depois que a gente termina Galera A partida Se você formar um grupo Com oito pessoas Vocês vão jogar Aí Mais duas partidas E os dois primeiros Colocados de cada grupo Avançam para a próxima etapa Assim como também é Nas fases de grupo Quando você está jogando Alguma copa Ou alguma competição Galera É muito top A única coisa que eu achei Assim Que é chata É Que dá para você formar O grupo Com tipo Menos pessoas Tipo Quatro pessoas Dá para formar Com cinco pessoas E foi o caso Que aconteceu com a gente Então Alguns jogadores Não jogaram Eles apenas passaram Para a próxima fase Sem jogar Porque estava faltando Adversário Deveria não Poder fazer isso Uma coisa também Que você pode fazer Galera É criar sala Com senha Que eu não falei isso Para vocês no vídeo Tem a opção De você criar a sala E também de você Colocar a senha Uma coisa top Uma coisa bacana É que você pode Chamar os seus amigos Para a sala Quando os seus amigos Estiverem online Tá pessoal Quando os seus amigos Estiverem online Você pode Chamar os seus amigos Para fazer A sala Para fazer a sala Você pode Chamar os seus amigos Enquanto eles estão online Mostra que eles estão online Ou não Lá Na parte Onde você vai Chamar os seus amigos Essa parte É bem interessante Porque você chama eles Na hora de chamá-los Você sabe Se ele está online Ou não Porque quando está online Fica um iconezinho verde Como vocês estão vendo Na imagem E quando ele está offline Fica o iconezinho cinza Então cara Isso é bem interessante Eu achei top Eu achei bem bacana Achei bem inovador Achei isso muito interessante E seria muito top Isso aí vir para o nosso PES Mobile Mas as dificuldades Isso aí vir São muito grandes Pois a Konami precisaria Ter um servidor dedicado Para isso Mas é uma inovação Do PES Chinês Dá para vocês jogarem De boa E se vocês não estiverem Conseguindo entrar E jogar Tentem com VPN Usem o Ola VPN Coloquem a VPN Da China Que está funcionando Que eu já testei Beleza galera Está muito top Jogar o PES Chinês Na competição Eu joguei outra competição Que eu joguei contra o China E eu ganhei Nessa partida Que vocês viram aí agora A gente estava jogando Eu e meus colegas Na live E conseguimos Jogar Teve algumas partidas Que caíram Pois o servidor Não é daqui Super normal Mas no mais No mais Dá para jogar E dá para se divertir Com seus amigos Beleza Tem como vocês jogarem Contra os seus amigos Esqueci de falar Para vocês também Sobre o modo Campanha do jogo O modo Campanha do jogo É incrível É impressionante Além de vocês Ganharem os prêmios De GP Vocês ganham Preparadores Vocês ganham Empresário E vocês ganham Moedas Pessoal É incrível demais Esse PES Chinês Como eu queria Que esse PES Chinês Viesse Aqui para o nosso PES Nacional Essas coisas Que tem no PES Chinês Viessem para o nosso PES Nacional Então galera É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Deixa o seu like Se você não é inscrito No canal ainda Se inscreve no canal Aqui do lado direito Da tela Que está aparecendo Logo do canal Lá esquerdo Vídeos anteriores Bombando no canal Crie sala Se divisa Baixe também O PES Chinês O link está na descrição Se você não sabe Baixar Nem instalar Toca no card Que está na tela Aí Beleza Tamo junto Até a próxima Valeu demais